Puxa Pé de Palha são um bando maravilhoso que tem uma sinergia absurda, e que todos os fãs amam. Mas esse bando poderia ser ainda melhor, com diversos personagens que poderiam ter se tornado Mugiwaras, mas acabou não acontecendo. Nesse vídeo nós vamos ver todos esses personagens, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei com mais um vídeo sobre os Mugiwaras, dessa vez falando sobre personagens que poderiam ser Mugiwaras, mas acabou não acontecendo. Aqui no canal a gente já tem outros vídeos só falando sobre os Mugiwaras, e se você quiser assistir, é só assistir esse vídeo até o final. Por enquanto, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. Nefertari Vivi A princesa Vivi era uma personagem sem importância que nem faria parte da história principal, mas o Oda acabou desenhando ela com o cabelo solto e percebeu que ela parecia uma princesa. Então acabou realmente tornando ela uma princesa, e ganhou o destaque absurdo sendo uma descendente da família Nefertari. Ela acabou navegando com o bando do Chapéu de Palhas desde o Whisky Peak, viajando com eles até a Alabasta. Não foram poucos os momentos de interação dela com o bando, em diversos momentos engraçados, que ao longo do tempo fizeram com que os fãs quisessem que ela realmente se tornasse uma Mugiwar oficial. Depois que todos os problemas com o reino e a Baroque Orcs foram resolvidos, ela acabou sem saber o que fazer. Ela poderia ficar em casa e continuar sendo uma princesa, ou partir com os Mugiwaras como uma pirata. Mas para ela se decidir, os Chapéu de Palhas deram até o meio-dia para que ela pudesse escolher. Se sim, eles pegariam ela na costa da ilha e juntos eles poderiam usar pá. Então ela tomou sua decisão. Foi até a costa da ilha e tudo estava resolvido ou quase certo para que ela pudesse se tornar uma Mugiwara. Mas na verdade, ela só foi até lá para se despedir dos Chapéus de Palhas, e perguntar se um dia, quando eles se encontrarem mais uma vez, eles vão chamar ela de companheira mais uma vez. Aqui ela se despede dos Chapéus de Palhas, em um dos momentos mais emocionantes da série. A Vivi foi uma personagem que tinha tudo para se tornar uma Mugiwara. Além de ser convidada, os Chapéus de Palhas já consideravam ela como parte do bando, e até se arriscaram por ela. Mas no final, ser uma princesa e proteger o seu país era mais importante. Então, por decisão sua, ela acabou não se tornando um dos Chapéus de Palhas. Mas atualmente, ela não pode mais voltar para o seu país. O seu pai está morto, e o governo mundial está atrás dela, o Imusama está atrás dela. Então o único local que ela pode se manter segura é debaixo das asas de um Yonkou. E se o Yonkou for o seu amigo, aí é que é melhor. Então atualmente, será que ela não pode voltar para o Chapéus de Palhas? Isso pode acontecer. Bon Clay. O Bon Clay é um personagem que logo quando conheceu o Chapéus de Palhas, se tornou amigo deles rapidinho. Ele é o tipo de personagem com a mesma vibe do Luffy, Chopper e o Sof. Então logo eles se tornaram amigos. Mas antes desse encontro, o Bon Clay já fazia parte da Baroque Orcs, e já era inimigo deles desde o começo. Por isso ele ainda continuou como antagonista do Arco de Alabasta, e até lutou contra o Sanji. Em um duelo do estilo perna negra contra o Okama Kenpo. No final ele acabou sendo derrotado, e a Baroque Orcs foi desfeita. Por isso ele voltou a ser amigo do Chapéus de Palhas, e até salvou o Gwing Mary da Marinha. Com isso ele queria a ajuda dos Mugiwaras para fugir. Mas quando percebeu que eles estavam se sacrificando, ao lutar contra a Marinha só para encontrar uma amiga, ele se fez de isca e acabou tendo seu navio destruído. Aqui ele já tinha ganhado o respeito e o amor de todos no bando, e até dos fãs da obra. Bom, mas diversas ações levaram ele a ser preso no nível 3 de Impel Down, até o momento que foi liberto e lutou ao lado do Luffy até chegar ao nível 5, o local onde eles planejavam encontrar a Rainha dos Okamas e o Ace, já que não sabiam da existência do nível 6. Só que no meio dessa correria, o Luffy bateu de frente com o diretor da prisão, Magela, e o Bon Clay por sua vez acabou fugindo e deixando o Luffy para trás. Ele sabia que não teria chance alguma de vencer, e por isso fugiu. Mas fugiu para que eles tivessem mais uma chance para lutar. Então prometeu que se o Luffy sobrevivesse de alguma forma, ele iria até o fundo do inferno atrás dele. Com isso, ele resgatou o Luffy no nível 5 e ajudou para que ele pudesse recuperar dos venenos do Magela. No final, quando toda a rebelião já estava na porta da prisão, eles precisavam de alguém para abrir o portão da justiça. Senão, aquela rebelião seria inútil, ninguém conseguiria escapar. Então, o Bon Clay se sacrificou mais uma vez. Se transformando no Magellan, ele ordenou para que o portão fosse aberto, e só assim todos puderam ir até a Marina Forte. Mas como o Bon Clay quase se tornou Mugiwara, se o Luffy nem convidou ele? Então, essa aqui é a resposta. O Bon Clay só não entrou para o bando do Chapeau de Palhas, porque não teve chance para isso. Desde a primeira vez que ele se sacrificou pelos Mugiwaras, até ele se sacrificando agora em Impel Down, o Luffy não teve chance de convidar ele a fazer parte do bando. Acredito que se ele tivesse conseguido escapar e tivesse lutado na Guerra de Marina Forte, no final, ele teria escapado com Luffy e Jinbe, e poderia ter sido convidado a fazer parte do bando depois que o Luffy se recuperasse. Mas acabou que isso não aconteceu, ele ficou em Impel Down e a nova rainha do nível 5.5. Só que já foi pronunciada uma grande fuga dessa prisão. E pode ser que quando o Bon Clay fugir de lá, levando, sei lá, Doflamingo e vários outros personagens, é no futuro, ele venha encontrar os Mugiwaras mais uma vez, e aí o Luffy possa chamar ele para fazer parte do bando. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente já tem uma playlist completa só falando sobre o Chapeau de Palhas, que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, o link vai estar aparecendo no card aqui em cima, ou na tela final desse vídeo. Katakuri Vocês podem estar se perguntando como o Katakuri poderia quase ter se tornado o Mugiwar, se ele era inimigo do Luffy e no final eles nem conseguiram conversar direito. Mas existem diversas minúcias nessa batalha que nos dizem que sim. O Katakuri poderia ter se tornado o Mugiwar, se a situação em que ele encontrou o Luffy fosse diferente. Inicialmente, o Katakuri nem viu o Luffy como um desafio. Na verdade, ele brincou com o Luffy durante a maior parte da batalha, para mostrar que era superior. Mas o primeiro momento em que isso mudou, foi quando o Luffy viu sua verdadeira face, e não expressou nenhuma reação de desprezo, seja rindo ou com medo. O Luffy nem ligou para isso. Um outro momento foi quando o Luffy teve a chance de fugir, mas resolveu voltar depois de recuperar o seu Haki, porque queria vencer o Katakuri de todas as formas. Além disso, durante essa batalha, ele passou a reconhecer o Luffy como um igual, já que o Luffy aguentou todos os seus ataques, e ainda conseguiu despertar o Haki da observação avançada. No final da batalha, eles já estavam lutando como rivais, e o próprio Katakuri estava torcendo para que o Luffy sempre se levantasse, para que eles continuassem lutando. Depois do golpe final em que os dois caem, o Luffy é o primeiro a levantar, mas quando olha para cima, o Katakuri já está em pé em sua frente. Aqui ele só levantou para perguntar se um dia o Luffy voltaria para vencer a Big Mom. Ele sabia que tinha sido derrotado, então se levantou e caiu de costas de propósito para deixar claro quem foi o vencedor. Sabendo sobre como o Katakuri tem uma insegurança em relação à sua boca, o Luffy acabou cobrindo ela e depois foi embora. Então até podemos dizer que no final dessa batalha, os dois poderiam se considerar bons amigos. Mas ainda podemos citar que o Katakuri ficou feliz ao saber que os Mugiwaras conseguiram escapar do território da Big Mom, como se estivesse torcendo para isso. Com tudo isso, podemos considerar que se o Katakuri não tivesse uma relação de sangue com o bando da Big Mom, quem sabe ele não sairia do bando dela e teria entrado para o bando do Chapéu de Palhas. Essa não seria a primeira vez que o filho da Big Mom fugiu para ter suas próprias aventuras. No caso do Katakuri, seria seguir um capitão que ele confia, e não um capitão que é a sua mãe que governa por medo. E isso poderia acontecer. Carrot A Carrot navegou com os Mugiwaras da Ilha de Zou até o Arco de Wan. No início, ela pensava que seria uma jornada de, no mínimo, um dia, mas acabou percebendo que não era bem assim. Ela foi de fundamental importância no resgate ao Sanji e até na fuga contra a Big Mom. Durante a viagem, ela fazia o papel do mirante, onde avistava as ilhas ou inimigos e depois avisava ao bando. Ou então, durante as batalhas, ajudou com a sua forma Sulong, e protegeu os Mugiwaras em nome do Pedro, que acabou se sacrificando para que eles pudessem fugir. Só que no final, ela acabou não se tornando uma Mugiwara efetiva. Eu vejo que o Oda até poderia ter a intenção de fazer dela uma Mugiwara, mas a recepção dos fãs em relação a isso era bem dividida. Não que o Oda fosse levar em conta a opinião dos fãs, já que o One Piece só é um sucesso por suas próprias escolhas. Mas como ela não teve uma aceitação da maioria, a ideia acabou engavetada. Outro motivo para ela não se tornar uma Mugiwara é que ela se tornou a nova rainha de Zou. Então, teria que voltar para lá e não poderia mais navegar pelos mares. Além de que o próprio Luffy não a convidou, Oden demonstrou que poderia convidar. Então, no final, acabou não se tornando uma Mugiwara. Yamato. A Yamato acabou se declarando como Oden desde o momento em que foi impactada com a sua morte. Mas também ao ler o seu diário e descobrir tudo sobre a jornada final do Rei dos Piratas. Após isso, ela decidiu que iria navegar pelos mares e teria aventuras tão grandiosas quanto as do Oden. Quando os Mugiwaras foram para o One e declararam guerra contra o Kaidu, ela viu sua chance de proteger o país com o Oden, mas também de zarpar com eles depois de salvarem o país. Seu desejo de navegar com os Mugiwaras só foi aumentando ao longo do tempo. Quando ela finalmente encontrou com todos os outros, ela declarou que iria navegar com eles a partir daquele momento, mesmo que ainda precisasse da confirmação do capitão. Mas todos acreditavam que ela realmente iria navegar com os Mugiwaras. Só que um evento fez com que ela desistisse desse sonho, pelo menos por enquanto. Quando o Almirante Aramaki atacou e os samurais tiveram que proteger o país sozinhos, ela percebeu que seu objetivo em libertar o país de One ainda não estava cumprido. O Luffy até ficou chateado por saber que ela não zarparia com eles, mas concordou que nenhum dos dois aproveitaria a jornada se eles estivessem preocupados com o país de One. Além disso, ela quer seguir todos os passos do Oden. Então vai começar uma jornada pelo país, assim como o Oden fez. E só depois é que ela vai poder zarpar para o mar. Mesmo sem querer, o Luffy concorda e então decide deixar a segurança do país de One em suas mãos. Trafalgar Lao. Para você que chegou até aqui, nós temos um bônus. Então já deixa o like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. O Lao entra nessa lista não como um personagem que quase se tornou um Mugiwara, porque ele sempre foi capitão do seu próprio bando pirata, mas como alguém que pode se tornar um Mugiwara. Desde o Punk Hazard, ele vem navegando com os Mugiwaras, e sua interação com eles é muito boa. O que significa que ninguém reclamaria se ele viesse a se tornar um Mugiwara. Mas ele sempre teve sua própria jornada, suas próprias pretensões e companheiros. Só que recentemente ele teve seu bando dizimado na batalha contra o bando do Barba Negra. Um evento que só não resultou na morte do Lao, porque o Bebo fugiu com ele deixando os outros para trás. Aqui podemos entender que o bando do Lao foi de base, ou vão ser usados como reféns até o final da obra. Sem contar que seu navio foi destruído. Só que o Lao ainda tem o sonho de ir até a última ilha para descobrir o verdadeiro significado sobre o sobrenome D. Então a única maneira dele reaver o seu bando, se vingar do Tid, e ainda descobrir a verdade sobre os Ds, é navegando com os Mugiwaras até a última ilha. Lá ele vai participar da batalha final contra os piratas do Barba Negra, para poder se vingar deles. Por isso o Lao tem grandes chances de se tornar um Mugiwara, mesmo que temporariamente, até eles chegarem na última ilha. Agora chegou a ser o ver de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo quem você quer que entre para o Chapéu de Palhas. Comentem que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Como eu falei, a gente tem outros vídeos sobre o Chapéu de Palhas que eu acredito que vocês vão gostar, e eles vão estar aparecendo aqui na tela final. Mas antes, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!